Hoje essa pista de skate do Riacho está entre as melhores de Brasília, considerada a maior pista de Brasília hoje. Tem um grande potencial turístico e esportivo para o Riacho e para o Distrito Federal. É uma pista muito importante, pode ser um celeiro de atletas se for bem aproveitada e se for bem cuidada, se tiver manutenção na pista, isso aqui pode ser um grande referencial para Brasília hoje. A pista é ótima, ela tem tudo o que você precisa aqui, todo tipo de obstáculo, ela tem um mini ramp bom, ela só está precisando de cuidados e manutenção, para não deixar estragar, a pista precisa de ter cuidados dos órgãos públicos, porque o atleta não pode pagar a manutenção de pista, isso aí tem que ser dos órgãos competentes, não deixar a pista detente e pede aqui, pode ser um ponto público, como eu já falei, tem potencial para isso, é uma excelente pista. A pista tem um potencial muito grande, inclusive para campeonato, ela suporta vários atletas competindo ao mesmo tempo e tem estrutura para público. Hoje é a única pista de Brasília que tem aqui bancada, nenhuma pista de Brasília tem aqui bancada para público, então nós estamos na frente, é uma excelente pista, tem que ser mais aproveitada pelos atletas e pela comunidade, tanto para eventos, shows, escolinhas beneficentes, associações de skates, esportes, bicicleta, patins, tudo, ela serve para tudo hoje. Eu falo para quem não conhece, venha visitar a pista do Riacho Fundo, é uma ótima pista, ela tem todo tipo de obstáculo, atende todas as modalidades, skate, patins e bicicleta, dá para andar aqui ao mesmo tempo, a pista é grande, tem local para público, pode trazer a família, então, excelente passeio para fim de semana, para quem não conhece, venha conhecer a pista do Riacho. Tchau, tchau.